Ah, agora ele ligou, bem, olha o bem, olha o bem, acabou de tomar um cafezinho da tarde com o papai, né, bem? É, olha a luzinha que você gosta da luzinha, filho, olha o beijo a mim coçando o ouvido, manda um beijo, pai, manda, aí, agora dá um tchau, dá um tchau, dá um tchau, isso mesmo, você é um inteligente, vem, deixa eu ver, ai, ai, meu pé, ai, ai, moleque, ai, ai, mano, você tá mordendo o meu pé, beija, tá mordendo o pé do pai, filho, com chulé, tá chulé, tá? Beija a mim, vai arrancar minha unha, mano, ô filho gostoso do pai, ô pai, tá com chulé não, beija? Tem chulé aí, não? Tem chulé, bebê? Mas para de ficar mordendo o pé do pai, por favor? Para, filho! Ai, 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 beija a mim, mano, ai, beija a mim, meu pé, mano, Seu gostoso de pai Seu moleque, mais céu, moleque, ô moleque danado, esse moleque É Ô moleque danado, esse beijamim Ai! Ai! Ai, 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 ai... Mi amado, eu olho, eat, mani Ai, 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 summerssый O moleque tá filmando você? Não, não, deixa sair moleque Não moleque, dá aqui Você é moleque Isso vai ficar caindo de você Você vai ver Não Beijo Fique em pé na balança Pra nós ver, deixa o pai ver Aí Agora Vira assim, vamos ligar ela Aqui ó Como é o nome disso aí, beija? Como é que chama isso daqui, beija? Fala pai, balança Balança Fala Sobe aí pro pai pesar quantos quilos você tá Isso, abre a perna assim Aí, olha lá Vamos ver quantos quilos o beija pesa, olha lá Olha lá, beija, ó Unitário Como é que é isso aqui, beija? 25 quilos? Não é possível Ah, 16 e meio, ó Olha lá, beija pesa, ó 16 e meio, né beija? Né, filho? Vamos ver quantos quilos o beija tá pesando Senta aí, beija, direitinho Senta assim, olha lá Aqui ó, ó Beija Beija Olha lá, ó Vamos ver quantos quilos o beija tá pesando Olha lá Aqui ó, deixa o pai filmar aqui Aqui, 42 Pá, vamos ver Não, 42 não, pô Vamos ver aqui Espera, espera Deixa o pai ver Vixe Vixe Como é que Espera, espera Que ele vai parar, beija É Você vai deixar o papai aqui Trancado aqui Hein, beija Abre, abre, abre Abre, abre Pai É o pai aqui, pô Vai deixar o pai aqui sozinho, beija Hein Não, não Deixa assim, filho Não, não Não chora O pai não brigou com você Não Não, não Nada disso Não vai fechar a porta Não, moleque Papai não gosta que chora Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Pronto, pronto O pai tirou o pé O pai tirou o pé, pronto Aí, vai Brinca aí na porta Eita É Beleza Beleza O pai tirou, o pai tirou o pé, beija. O pai tirou o pé, filho. Beija, agotando. Ai, moleque. Ai, molequinho. Tá muito bagunçoso, mano. Beija, beija. Beija. Ixi, é só o motoca. É só os motoca. É só os motoca. Olha lá. É só a roda. Beija. Beija. Papai. Papai. Beija. Beija. Vem aqui, papai, agotando. Vem aqui, papai. Vem aqui, papai. É, tá gotosa a laranja, filho? Tá gotosinha? Hum, pelo jeito que tá boa, hein, beija? É, deixa o pai ver se tá chupando. Chupa, chupa pro pai ver. Hum, tá gotosa? Ó, oi, 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 que bocão. Nossa. Nossa. Eita, lasanja gotosa. Beija, dá um beijinho, papai, dá. Dá beijo, papai. Dá beijo, papai, filho. Não, é no papai, não é na câmera. No papai, dá. Dá um beijo, papai. Vai, dá um beijo no beija. Ai, que beijo gotoso, pai. Ai, que beijo gotoso. É, gotoso. É o beijo gotoso do pai.